Essa foi a quarta edição da Feira de Touros realizada pela São Pedro Agropecuária em Campo Belo. Mais de 150 produtores da região puderam conhecer de perto o trabalho de melhoramento genético feito no rebanho da fazenda. Para o Michel, os animais são mais resistentes. A vida dele gira em torno de 150 bezerros. Vale a pena investir, vale a pena negociar porque a rentabilidade é certeza. Já são 30 anos contribuindo para a pecuária bovina no Brasil. Somente nesses últimos quatro anos, parceiros importantes do setor de melhoramento genético cruzaram o caminho da fazenda. A gente tem procurado trazer para os empresários da região uma visão da economia, uma visão do que está acontecendo de genética no país. A gente investiu muito nesses últimos, eu diria, nos 30 anos aqui da fazenda São Pedro em genética e a gente tem procurado disseminar essa genética, disseminar qualidade e novas tecnologias na região. Esses quatro anos foram especiais porque a gente conseguiu com esse dia de campo aqui, alguns parceiros para nos ajudar a construir esse dia e ao mesmo tempo disseminar essa cultura da qualidade, da genética e do empreendedorismo aqui na região. Um dos principais objetivos da feira é fortalecer a cadeia da pecuária e mostrar que a genética é um dos pilares que pode tornar essa cadeia mais rentável. E como que ela torna essa cadeia mais rentável? Nós, através dessa genética de pecuária, de ciclo curto, trazemos maior precocidade, maior ganho de peso, maior conformação para os animais, maior rendimento de carcaça e tudo isso a cadeia inteira se beneficia, tanto os produtores de cria, recria e engorda e na sequência o consumidor final. Como o mercado de carne bovina é altamente competitivo, os produtores têm se esforçado para investir no melhoramento genético. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, só que uma produção em grande escala, no entanto, exige uma preocupação maior com a sustentabilidade. O evento contou com palestras sobre manejo de pastagem e pecuária de ciclo curto. Os produtores puderam também tirar as dúvidas sobre como produzir de forma sustentável e o porquê da precocidade sexual. Em seguida, houve demonstração de animais. A média hoje no Brasil são as fêmeas entrarem em inseminação, entrarem em reprodução com 24 meses. Hoje já é um cenário de 18 meses, isso aí já está mais que consolidado. Temos fazendas que fazem parte da nossa companhia de melhoramento que estão inseminando vacas de 14 a 16 meses. E nós temos fazendas também que estão inseminando suas vacas, suas novilinhas, a partir de 12 meses de idade. Isso já é um fato. Quando você diminui esse período de inseminação das suas novilhas, você aumenta a lucratividade e rentabilidade do seu rebanho. A pastagem é um meio de produção que o Brasil é fundamentado e nós precisamos a cada dia melhorar a forma de exploração das pastagens. Passamos por momentos difíceis, com dificuldade na compra de fertilizantes e a cada vez mais a pecuária precisa dessa eficiência para continuar vivo e crescendo no mercado. A ideia é despertar aqui nos produtores a importância de trabalhar as pastagens de modo bastante coerente no ponto de vista de investimentos, principalmente na parte de corretivo, de fertilizante e de uso. Porque o pior do que você não ter a pastagem é você ter e não saber usar. Então essa é a mensagem que a gente tem que deixar aqui para o pessoal. Quem não se unir à ciência e à tecnologia vai ficar para trás. O melhoramento genético é o que a gente tem de melhor na pecuária. É o caminho que todos têm que seguir, porque se não seguir esse caminho, fatalmente vai sair do mercado. E o senhor tem percebido que o mercado tem exigido isso do produtor? Demais, demais da conta. Até na venda de bezerro, bezerro com qualidade, tem um preço. Bezerro sem qualidade tem outro preço. Quem ficar para trás já era? Já era, com certeza. A gente entende que se a partir do momento que a gente vá ampliando essa qualidade, evidentemente indústrias, frigoríficos, etc., percebem que aqui nessa região tem qualidade, nessa região tem condições de ter um produto de muito melhor qualidade para chegar à mesa do consumidor, algo que ele de fato valorize muito em função da qualidade que ele está adquirindo. Então, vamos lá.